O número de brasileiros que fumam caiu. Por outro lado, o consumo de bebidas alcoólicas aumentou. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE traz informações sobre a saúde da população. Os dados mostram que mais de 40% dos adultos não praticam atividade física regularmente. E mais da metade dessa população teve diagnóstico de pelo menos uma doença crônica no ano passado. O estudo relacionou o estilo de vida e doenças crônicas não transmissíveis. Alcoolismo, tabagismo, sedentarismo e o excesso de alimentos ultraprocessados estão entre os hábitos que mais impactam na saúde. Tudo isso influencia no desenvolvimento das doenças, aumentam as chances de a gente desenvolver doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, muitos tipos de câncer. Entre os 159 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, o IBGE mostrou que cerca de 66% consideraram ter saúde boa ou muito boa. Pouco mais de 28% avaliaram a própria saúde como regular. Já para 5,8%, a saúde está ruim ou muito ruim. No ano passado, 26% dos homens indicaram fazer uso abusivo de álcool. Entre as mulheres, foi 9%. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, os homens conseguiram mais do que as mulheres praticar o mínimo desejável em atividade física. E quando a gente fala em atividade, não são só os exercícios físicos. Conta também as tarefas domésticas, os deslocamentos e o trabalho. Cerca de 40% da população adulta analisada foi classificada como insuficientemente ativa. Praticar, às vezes, 150 minutos por semana, para algumas pessoas, beira o impossível. Então, ou seja, talvez se você praticar a metade da metade desse tempo, mas você conseguir ter uma regularidade, já vai ser muito melhor do que aqueles que não praticam nenhum tipo de exercício. Obrigado. Obrigado. Obrigado.